Uma outra notícia que chamou a atenção, que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, o número de óbitos de quem está em casa cresceu 60%. Então, assim, se a gente sai é perigoso, se a gente fica é perigoso, é aquele ditado, se correr o bicho pega, se fugir o bicho come. Não, o que a gente tem visto é o seguinte, você, lógico, o lugar mais seguro é você não se expor, principalmente em locais onde tem aglomeração. Então, assim, você sair de casa, na minha visão, num ambiente aberto, mantendo o distanciamento, usando máscara, não vejo o risco tão grande do que alguém que, eventualmente, entra na sua casa, alguém que mora com você, você não está saindo de casa, teve contato com alguém confirmado com o Covid e não se afasta da família. Daí, realmente, é morando com o inimigo, né? Sim, e os casos assintomáticos também. É fundamental, eu acho que daí entra a história da testagem que a gente está sempre falando. Então, quando você tem, lógico, o sintomático fica fácil a gente testar, mas a gente também tem que testar o contactante, porque a chance dele ter se infectado é grande e pior que isso, ele coloca em risco as pessoas que estão dentro de casa e não saíram.